Ok, eu tenho aqui duas comunicações muito importantes para fazer. Primeiro, dia 31 de outubro e 1º de novembro, encontro aqui na Canção Nova em Cachara Paulista Gente do Bem, com o tema Juntos pela Vida. Esse evento tem o objetivo de despertar a necessidade de nós lutarmos por aqueles que não podem se defender. E aqui vamos estar presentes quem? Padre Moacir Arantes, Padre Silvio Roberto, Dunga, Tiba, Peter, doutor, professor Felipe Aquino, Astromar, Elba Ramalho e outros convidados que vão estar aqui. Bem, um outro comunicado muito importante é que a faculdade aqui da Canção Nova, que tem quatro cursos, são os cursos de administração, filosofia, jornalismo e rádio e TV. Ok? Está com as inscrições abertas para o vestibular até o dia 31 de outubro. Ok? E as provas serão no dia 7 de novembro. Ok? E você pode acessar, então, aí, o Twitter, FaculdadeCN, Canção Nova, ponto, ok? E Faculdade de Canção Nova. Então, você pode acessar pelo Facebook ou também pela internet, tá? Qualquer dúvida pode ligar também no telefone 1231 86 2600, você vai ter as informações. Então, repetindo, o importante é isso. Vestibulares abertos para os quatro cursos da faculdade, administração, filosofia, jornalismo, rádio e TV. Provas dia 7 de novembro, aqui em Cachoeira Paulista, aqui na faculdade. Ok? Você está vendo aqui uma série de produtos que são do Departamento Audiovisual da Canção Nova. O Davi, que ajuda a Canção Nova, né, a ter aí recursos para manter a evangelização. Então, a Canção Nova tem imagens que você recebe na sua casa, bem embaladinha, aí no plástico bolho, com caixa de isopor, não quebra direitinho. Quatro cursos aqui em CDs, curso de longa duração, tá? Por exemplo, História da Igreja, 100 horas, curso sobre Família, 25 horas, curso sobre o Catecismo da Igreja, 40 horas, curso sobre a Bíblia, 100 horas. Quero fazer um curso bíblico, então senhor, livro por livro da Bíblia explicado. Ok? E eu estou lançando também uma coleção de história da Igreja, que é o curso que eu dou aqui na Canção Nova. Esse é o primeiro volume, serão três volumes, por enquanto só tem um primeiro, que é a Igreja Antiga. Estou trabalhando na Idade Média. A Idade Antiga vai até o século V, depois do século VI até o século XV, Idade Média, e depois do século XVI até XXI, Idade Moderna e Contemporânea. Esse primeiro volume é a Igreja, que vai para Roma, que sofre toda a perseguição romana, etc., a queda do Império Romano, a Igreja que começa a evangelizar os bárbaros, né? E começa a estabelecer a cristandade, que vai chegar lá na Idade Média, toda a Europa cristã. É muito importante estudar a história da Igreja. Quando a gente estuda a história da Igreja, a gente entende o que acontece na Igreja hoje, porque o passado ensina a gente, entende? Então, quem ama a Igreja, quem quer servir a Igreja, quem quer trabalhar pela Igreja, precisa conhecer a história da Igreja, entende? Pelo menos um pouco, não é? Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa conversa. Olha, na Bíblia, tem um texto muito interessante no livro do Eclesiástico sobre a educação dos filhos. E é isso que eu queria conversar nesse último bloco agora, né? Na semana que vem eu quero voltar aí nesse assunto, porque eu quero falar um pouco para os filhos. Hoje eu quero falar para os pais. Tem dois capítulos aqui no Eclesiástico maravilhosos. Capítulo 3, que fala para os filhos, e o capítulo 30, que fala para os pais, inclusive o título Educação dos Filhos. E ele diz aqui o seguinte, olha, porque a responsabilidade que Deus colocou para nós é educar os filhos. O Papa João Paulo II dizia que o ato de educar é prolongamento do ato de gerar. Gerar e educar. E um pedagogo francês muito bom, que eu estudava desde o meu tempo de jovem, o André Berger. O André Berger dizia assim, os defeitos dos pais são pais dos defeitos dos filhos. Os defeitos dos pais são pais dos defeitos dos filhos. Ou seja, a gente passa para os filhos os defeitos nossos. A gente pode plagiar o André Berger dizendo também o seguinte, as qualidades dos pais são pais das qualidades dos filhos. É aquela história que o povo diz, não é filho de peixe, é peixinho. Mas aqui no Eclesiástico 30, que é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, diz assim, olha, aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência. Claro que esse castigo não é na vara, não é como era antigamente. Antigamente era na vara mesmo. Meu pai tirava a cinta assim, ó, batia na perna da gente, ardia toda a vida. Também nove irmãos, né, brigava toda hora, né, de vez em quando o velho perdia a linha. Mas não achei ruim, não, né? Sabe, não me traumatizou não, eram chicotadas de amor, porque a gente fazia muita bagunça. Aquele que dá ensinamentos a seu filho, será louvado por causa dele. Então veja, o Eclesiástico diz, é preciso corrigir. Quando ele fala de castigo aqui, é aquele castigo muito bom. Põe de castigo lá no quarto. Claro que você não pode castigar batendo, humilhando, xingando de jeito nenhum. Mas aquele castiguinho, o filho mal criado, não estuda, vai de castigo para o quarto. Minha mãe fazia muito isso. E eu ficava preso no quarto, lá ficava louco. Porque eu via meus irmãos pela janela brincando, soltando pipa, jogando futebol, e eu preso ali. Eu dizia, minha mãe, não dá para dar uma surra em mim e soltar? Ah, não, vai ficar aí meia hora para você pensar as coisas erradas que você está fazendo. Aquele que ama seu filho, nós podemos dizer, corrige com frequência. O pai e a mãe têm que corrigir. Agora tem uma coisa, para você corrigir, você tem que estar perto. Se você só vive longe do seu filho, você não vai ver as coisas erradas que ele faz. Ah, mas eu trabalho, a mulher trabalha, como é que faz? Tudo bem, todo mundo tem que trabalhar, aproveite as noites, os feriados, as horas que você tem para ficar com os filhos. Porque não tem jeito de educar os filhos sem ficar perto deles. Aí eles dizem assim, não é aqui, ó. Versículo 7. Aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhes curar as feridas. Não pode mimar o filhinho, não. A gente tem que ensinar o filho a andar com as próprias pernas. Se ficar mimando o filho, você vai tragar o teu filho. Ele diz aqui, olha, um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. O que é um cavalo indômito? É um cavalo que não foi adestrado. Aquele cavalo que ninguém nunca montou nele, não é? Não foi, não está manso ainda. Claro, você monta num cavalo desse e te derruba. Então, ele compara isso. É uma criança que é abandonada pelos pais. Torna-se intratável. Por que tem muita criança aí na rua saltando, gente matando, gente roubando? Por quê? Porque faltou um pai e uma mãe para educar. Eu, na verdade, é. Eu tenho nove irmãos, não tenho nenhum bandido. Mas tinha um pai e tinha uma mãe do lado corrigindo. Entendeu? Então, aí a família, aí a importância da família, tá? Não lhe deixe toda a liberdade na juventude. Não feche os olhos às suas extravagâncias. Olha que interessante isso. Isso aqui foi escrito 200 anos antes de Cristo. Não lhe deixe toda a liberdade na juventude. Não feche os olhos às suas extravagâncias. Quer dizer, Deus não está dizendo para você não dar liberdade para o teu filho. Tem que dar liberdade. Mas não dê toda a liberdade. E não feche os olhos às suas extravagâncias. Quando ele estiver fazendo coisa errada, chama a atenção. Corrige. Entendeu? Educar, gente, é ensinar a usar a liberdade. É que nem você dirigir um carro. Se o carro está bom, o tempo está bom, a estrada está boa, pneu está bom, linha reta, você bota o carro a 110 no limite máximo da velocidade, que a estrada permite. Mas quando você pega uma curva, você pega uma lombada, estrada de mão dupla, aí você vai devagar, pisa no freio. Educar é isso. O filho corresponde, tem responsabilidade, dá a corda para ele. Não tem responsabilidade, não responde, segura. Entendeu? É como aquele cara que guia cavalos numa carruagem. Ele solta a rédea, mas de vez em quando ele puxa, porque senão os cavalos tombam a carruagem. Educar é isso. É a arte de ensinar o filho a usar a liberdade, com responsabilidade e com verdade. É uma missão dos pais e dos educadores. E aí tem umas coisas muito importantes que o Eclesiastes coloca aqui também, que eu gosto de... Ele fala assim, educa teu filho, esforça por instruí-lo, para que não te desonre com sua vida vergonhosa. Sabe, gente, uma vez, eu escrevi esse livro aqui, Educar pela Conquista pela Fé. Por que que eu botei esse título? Educar pela Conquista e pela Fé. Sabe por quê? Há uns 25 anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, ainda adolescentes, meus cinco filhos, um dia eu estava andando aqui em São José dos Campos, numa cidade, e eu vi atrás de uma Kombi, uma frase assim, conquiste o teu filho antes que o traficante o faça. Nossa, meu sangue gelou. Porque eu tenho cinco adolescentes, de conquista teu filho antes que o traficante o faça. E eu tinha assistido uma palestra no colégio deles, o colégio das irmãs taledianas, levaram um delegado de polícia que dava combate ao narcotráfico, e o delegado começou a explicar para nós como é que o traficante age numa escola. Ele diz assim, o traficante, ele vai, ele dá uma mapeada dos alunos assim, e ele vai em cima daqueles alunos que são frágeis, aqueles alunos mais desamparados, mais carentes, o que ele faz? Ele oferece a droga de graça, até o menino viciar. Quando o menino viciou, porque ele é carente, então ele vai lá e começa a cobrar. Entendeu? E eu assisti a essa palestra e vejo lá, conquista teu filho antes que o traficante o faça. Digo, meu Deus do céu, como é que eu vou conquistar meus filhos? Aí eu comecei a pensar nisso. Aí eu pensei, então, será que eu vou ter que dar camisa Nike para eles, o tênis Nike, a bicicleta, não sei que jeito que eles querem, cinco filhos? Eu digo, não é por aí. Porque se tiver que dar tudo para o filho, o pobre não pode educar o filho dele, então não é por aí. Aí eu comecei a entender que você educa teu filho, não é com aquilo que você dá para o seu filho, aquilo que você é para o seu filho. Você conquista seu filho, não é com aquilo que você dá para ele, aquilo que você é para ele. Eu coloquei na capa desse livro, dá para mostrar aqui, você ou aqui, o meu filho mais velho, com o meu neto mais velho, os dois pescando. Esse menino já está com 13 anos agora, esse neto aqui, ele devia ter uns 2, 3 anos de idade, não sei. Por que eu pus essa foto aqui? Para mostrar o seguinte, o pai tem que fazer isso. Você quer conquistar o teu filho? Então, você tem que gastar tempo com ele. Você tem que ir lá jogar bola com ele, você tem que ir lá levar ele para pescar, andar de bicicleta com ele. Você, menino, leva para a cozinha com você, não sei para onde, entendeu? E vai brincar de panelinha, você tem que gastar tempo com o seu filho. Você tem que conquistar o seu filho. Essa palavra é muito importante. Você já foi apaixonado por alguém? Já foi? É um perigo, não é? Porque fica meio bobo, não fica? Não é verdade que um rapaz apaixonado por uma moça faz tudo que a moça quer? Não é verdade? Vamos à missa? Vamos. Ele não vai para cada missa, não vai para cada dela. Vamos para o futebol? Vamos. Vamos na praça? Vamos. Vamos no cinema? Vamos. Vamos em qualquer lugar que você quiser. Por quê? Porque você roubou o meu coração. Não é isso? Conquistou o outro. Você quer levar seu filho para Deus? Você quer levar seu filho para estudar? Ganhe o coração dele primeiro. Conquista o coração dele. Isso é o que os pais têm que entender. Mas como é, professor, que eu vou conquistar o coração do meu filho? Eu vou ter que dar tudo aquilo que ele quer? Não. Você não conquista com aquilo que você dá, com aquilo que você é para o seu filho. É. Você é amigo. Você gasta tempo com ele. Você fecha seu jornal. Fecha seu computador. Você vai, entendeu? Gastar seu tempo. E a criança cresce muito depressa, gente. Não pensa os pais. Ah, mas eu vou jogar minha vida fora. Eu vou ter que... Não, é primeiro o seguinte. É uma missão que Deus nos dá. Uma missão sagrada. Educar os filhos. Então, eu tenho que cumprir essa missão. Eu tenho que gastar meu tempo com eles. Porque se eu não gastar meu tempo com eles hoje, não adianta eu gastar amanhã. Depois que eles cresceram. Estão entendendo? Como é que você faz com uma plantinha? Não é de pequenininho que você tem que ter mais cuidado com a plantinha? Proteger. Tirar as ervas daninhas. Se ela entortou, você amarra num pauzinho, né? Entendeu? É isso. Senão os bichinhos vêm ali e matam a planta. A erva daninha mata a planta. Tem um provérbio chinês que diz que não é a erva daninha que mata a planta. É a preguiça do agricultor que não tira a erva daninha. Então, é muito importante conquistar a criança. Então, por exemplo, você não pode bater no seu filho, machucar seu filho, ofender seu filho, xingar teu filho, chamar a atenção dele na frente dos irmãos. Não pode. Por quê? Porque ele fica com raiva de você. Você gosta que chama a sua atenção na frente de alguém? Não. Você fica envergonhado. Não fica? Mas tem pai que bate no filho, ofende o filho. Não. Você tem que corrigir teu filho? Chama teu filho no quarto. Você e ele. Fecha a porta. Que os irmãos não vejam. Nem a mãe, nem o pai não vejam. Só você e ele. A privacidade. Gente, quando a gente confessa na igreja, o padre não pode contar o pecado da gente para ninguém. Se o padre contar, ele é expulso da igreja, ele é excomungado. Porque a mãe igreja defende a nossa privacidade. Mas a gente não defende a privacidade dos outros, não. A gente escolhe ambos os outros na frente de qualquer um. Um dia eu vi um pai chamando a atenção do filho, escolhe a mão do filho na frente da namorada. Eu falei, pai bandido, você está perdendo o seu filho. Esse filho não vai te escutar mais. Esse filho não vai ouvir teu conselho, porque esse filho vai ficar com ódio de você. Porque você feriu o ego dele. Está entendendo, gente? Então, conquistar o filho. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser molenga, não. Eu fui um pai que corrigia, cortava dinheiro, cortava mesada, punha de castigo. Mas eu estava junto. Sempre graças a Deus. Depois que eu entendi isso aqui, eu gastei tempo com meus filhos. Nem para a igreja eu não saía para pregar, se não tivesse em paz na minha casa. Até que a minha esposa ficava, eu saía. Não saía os dois juntos, não. Porque eu não sou padre. Eu sou casado. Como casado, eu preciso cuidar primeiro da minha família. Depois eu vou cuidar das coisas da igreja. O padre tem que cuidar da igreja, primeiro. Nós casados, não. Primeiro da família. E dá tempo para tudo. Porque os filhos crescem rapidamente. Olha, quantos anos meus filhos já foram todos embora? O caçula já tem 33 anos. E eu continuo trabalhando para Deus aí com tanto tempo. Tudo tem tempo. Então, os pais têm que gastar tempo na infância dos filhos. Até os 13, 14, 15 anos, gaste tempo com o seu filho. Outra coisa, traga o filho perto de você. Tem pai e tem mãe que mandam o filho para longe. Ah, não, vai brincar na casa lá do vizinho. Não vai fazer bagunça aqui. Não, pai. Deixa de ser bobo. Traz o filho para perto de você. Traz os colegas dos seus filhos para perto de você. Porque se você quer ser amigo do seu filho, então seja amigo dos amigos do seu filho. Ah, o seu filho gosta dos amigos dele. Se você fica brigando com os amigos dele, seu filho não vai gostar disso. Ah, mas o amigo não presta. Mas o motivo para você trazer perto de você é porque você vai ver o comportamento dos amigos. E você vai poder dizer para o seu filho com realidade. Meu filho, esse amigo aqui não serve para você. Você está vendo coisas erradas que ele faz. Estão entendendo? É preciso gastar tempo, carinho com os filhos. Vai andar de bicicleta com ele. Vai andar cavalo com ele. Vai soltar pipa com ele. Vai jogar futebol com ele. Vai sair com ela, fazer a menina com os brinquedos de menino. Entendeu? Gasta seu tempo. Aí quando você disser assim, vamos rezar? Ele fala, vamos rezar. Você ganhou o coração dele. Entendeu? Vamos estudar? Vamos estudar. Vai, vai tranquilamente. Por quê? Porque está apaixonado por você. Gente, isso é real. Isso eu não aprendi em livro não, viu? Isso eu aprendi na minha vida. E hoje eu faço isso com os meus netos. Quando eu posso, eu gasto tempo com os meus netos. Porque eu quero ensinar coisas para eles. Mas eu sei que se eu não conquistar o coraçãozinho deles, eu não consigo ensinar as coisas para eles. Então, primeiro, eu pulo na piscina com eles. Eu jogo futebol com eles. Aí quando eu chego na conversa, isso aqui não está certo. Não. Não, vovô, não? Ah, não. Por causa disso aqui. Está entendendo? A toa, vovô. E olha, gente, os vovôs, hoje vovós, hoje tem uma missão especialista, viu? Por quê? Porque os nossos filhos hoje estão correndo para tudo que é lado, né? Muito mais do que a gente corria, quando a gente era mais moço. Então, olha, uma missão também hoje, que não é só dos pais, não, é dos avós também. Os avós têm sabedoria, os avós têm, entendeu? Então, nós temos que também ajudar os filhos a educar também os seus filhos. O neto não é filho duas vezes, como o povo diz, então a gente tem que gastar também o tempo com isso aí. Uma outra coisa muito interessante que eu queria lembrar aqui é o seguinte. Eu coloquei aqui, eu ia passar aqui no slide, mas não deu tempo. Ensinamentos de Dom Bosco. Dom Bosco foi pai e mestre da juventude, né? Olha o que Dom Bosco dizia sobre educação de filhos. Dizia assim, valorize seu filho. Quando respeitado e estimado, o jovem progride e amadurece. Então, tem que respeitar e estimar, não humilhar. Segundo, acredite no seu filho. Mesmo os jovens mais difíceis, trazem bondade e generosidade no coração. Acredita no teu filho. Nunca diga para o teu filho, você não presta, você não pode, você é incapaz. De jeito nenhum. O contrário. Estimule. Terceiro, ame e respeite o seu filho. Mostre a ele claramente que você está ao seu lado. Olhe-o nos olhos. Nós é que pertencemos aos nossos filhos. Não é eles que pertencem a nós. Olha o que Dom Bosco diz. Nós é que pertencemos aos filhos. Porque nós os colocamos no mundo. Então, nós pertencemos a ele. Nosso tempo, nosso dinheiro. Quatro. Elogie seu filho sempre que puder. Olha o que ele diz aqui. Seja sincero. Quem de nós não gosta de um elogio? Elogiar, né? Quando você elogia a pessoa que ela fez uma coisa certa, ela quer repetir aquela coisa certa. Então, é um método de educar-se. Bom, levantou a placa, já lido, para encerrar o programa, eu tenho que encerrar. A televisão tem que encerrar. Mas eu vou voltar com isso aqui semana que vem. Tem muita coisa que é interessante. São dez itens que Dom Bosco coloca aqui. Viu, Fernandinha? Deixa aí. Eu estou no item quatro. Semana que vem eu volto aqui para a gente falar nisso. Por enquanto, eu quero agradecer a vocês que vieram participar aqui do nosso programa ao vivo. Vocês de casa que estão nos acompanhando. E eu quero pedir agora, como eu sempre faço, os padres, diáconos, acompanhando as suas casas, que nos abençoe. Porque a bênção vai à distância. Vale à distância. É sacramental, não é sacramento. Sacramento não pode ser à distância. Jesus dizia assim para os apóstolos, pregue o evangelho e depois cure as pessoas. Não é? Até aqui nós evangelizamos, não foi? Vamos pedir agora a Jesus que abençoe e cure quem precisa ser curado. Aqui e nas suas casas, está certo? Então, se vocês quiserem ficar de pé agora, para receber essa bênção de Deus. Que vem pelos ares. Para Deus não tem distância. Vem pelos ares e chega até nós. Então, vamos pedir a Deus agora. Não é? Por meio dessa bênção dos ordenados. Aqueles que receberam uma unção especial para abençoar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que derrame sobre nós, nesta noite, a sua bênção. Trazendo para nós a saúde para o corpo, a saúde para a alma. Para nós, para as famílias, para os amigos que vocês queiram colocar nessas intenções. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que nos abençoe, o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vão em paz. Que Deus nos acompanhe. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Música Legenda Adriana Zanotto